Eu prometi pra mim mesma que o próximo vídeo desse canal eu ia vir maquiada, arrumada, toda trabalhada no glamour, mas aí aparece Somália. E não dá tempo de me maquiar, e não dá tempo de me arrumar, e não dá tempo de nada. A última semana pra mim foi muito atribulada, eu realmente não estou sabendo de muitas coisas, eu estou por fora de muitas coisas, dá pra perceber, eu tô bem cansada. Então pra mim foi normal ficar sabendo, é normal ficar sabendo das notícias muito depois do que elas acontecem, porque eu fico sabendo de todas as notícias do mundo muito depois do que elas acontecem, porque eu durmo muito cedo, porque, enfim, a minha vida tá uma correria. Eu mal consigo responder as pessoas aqui, e no Facebook é a mesma coisa, e no WhatsApp é a mesma coisa. Então eu achei que tinha sido normal eu ficar sabendo dos eventos que aconteceram na Somália, dias depois. Mas não, não, não só eu fiquei sabendo dia depois, como tem gente que ainda nem sabe o que aconteceu. Que 300 pessoas foram explodidas, assim, assim. No atentado terrorista, de proporções, sendo considerado um dos maiores da última década. A questão é a seguinte, que quando tem um atentado em Las Vegas, todo mundo quer saber como, todo mundo quer saber onde, todo mundo quer investigar. A reportagem durante a semana sobre aquilo, quando acontece em Nova Orleans, quando acontece na França, quando acontece em Nova York, ninguém nunca mais esquece. Mas quando acontece na África, é normal. Eu escutei isso das pessoas. Ai, aquele povo todo vai morrer mesmo, Val. Ih, esse mesmo vai ser dizimado. Tudo preto mesmo, isso é normal lá. Oi? Então quer dizer que as vidas negras valem menos? Pode morrer mesmo? É normalzinha mesmo? Todo mundo morrer, tem doença lá mesmo. Ai, morre, morre, tem que morrer mesmo? É isso que eu escuto. Gente, se isso não é racismo, o que é racismo? Se um atentado que acontece num país africano não é divulgado, e um atentado que acontece num país da mesma distância, do outro lado do oceano, é extremamente divulgado, tem comoção internacional, é totalmente, tem um sentimento, todo mundo se importa, e um país africano ninguém se importa. O que é racismo, gente? Se isso não for racismo, eu não sei o que significa. Parece realmente aquela música da Elton Soares que fala que a carne negra é mais barata do mercado. Não é mais barata não, a carne negra não tá valendo nada. Não tá valendo nada hoje em dia. Nada. Mesma coisa, e a gente não precisa ir longe, não precisa ir na Somalha, não precisa ir na França. Quando morre um preto favelado aí em qualquer lugar, quem se importa? Agora se é um playboy, rico, branco, ai, todo mundo quer saber, todo mundo quer investigar, todo mundo se comove. O que é isso, gente? O que é que tá acontecendo? Tá piorando demais. Não tô dizendo isso pelos atentados nos outros lugares que a gente... É, porque aqui no YouTube a gente tem que desenhar, né? Eu esqueço disso. Claro que a gente tem que se comover com a França. Claro que a gente tem que se comover na esquina aqui, na pessoa que morre aqui do nosso bairro. Claro que a gente tem que se comover com os outros países. Mas não tem um país melhor do que o outro, não tem uma vida melhor do que a outra. Se vai se comover com a França, vamos nos comover com a Somália, né não? Porque a distância é quase a mesma e a ligação é quase a mesma também. Me lembra também que quando acontece com o branco, dói na sociedade. E quando acontece com o preto, é insignificante. Quando eu falo pra uma menina de cabelo liso encrespar o cabelo... Ai, meu Deus, que absurdo! Quando falam pra uma menina crespa liso o cabelo... Ah! Isso é normal. Quando falam mal do meu cabelo, que usam turbante e dizem que é de... Quando falam mal do meu cabelo todo santo dia, que chamam de cháinho, de tonhonhão, de não sei o quê, que usam turbante, que falam que é de macumba, é normal. Mas quando eu falo pra uma branca tirar o turbante dela, tudo bem, não deve acontecer. Mas quando acontece que pedem pra uma branca tirar o turbante dela, meu Deus, que absurdo! Coisas que acontecem todos os dias com negros, é considerado normal. Se acontece uma vez com branco, meu Deus, que absurdo! A gente tem que reavaliar essa sociedade. Porque eu já tô achando que racismo é pouco pra chamar isso. É desumanidade. O que é 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 o que é. Obrigado.